olá galera gravando aqui um vídeo com os filhotinhos de libist estão aqui na criadeira aqui pra crescer mais um pouco depois eu coloquei no aquário e esse esse platinho aqui gosta de ficar se exibindo passando na frente ali tem outros filhotinhos de platinho também a tia vai e é isso aí muito legal porque se aquário aqui com a minha filha mas eu estou curtindo mais de que ela pensa que ela gosta curti bastante também alimento não agora alimentei eles agora pouco mais que minha filha tinha saído para ir para a igreja e não se alimentou de manhã mas muito da hora o próximo aquário meu vai ser uns 300 litros foi em deus é isso aí um abraço a todos